Olá, o meu nome é DJ Ride e este é o primeiro volume do meu projeto Beat Diaries. Beat Diaries, como o próprio nome indica, vai ser o meu diário musical nestes três primeiros meses do ano e é um conjunto de três álbuns instrumentais ou beat tapes em que vão poder acompanhar parte do processo de composição aqui no estúdio através destes vídeos behind the scenes que vão sair em conjunto com cada edição. As músicas que vou compor vão ser feitas no mês anterior à sua edição, ou seja, este primeiro volume que irá sair a 1 de janeiro foi produzido no mês de dezembro, estamos agora aqui em dezembro a gravar estas músicas que vão ouvir hoje o volume de fevereiro, 1 de fevereiro será feito em janeiro e 1 de março vai ser feito em fevereiro. A nível musical, o conceito principal deste projeto é ser um diário, como já referi, mostrar beats que foram criados muito pouco tempo antes da sua edição, o que geralmente é muito raro de acontecer numa agenda normal e vai ser também um desafio a mim próprio porque criar 20 beats em poucos dias, gravar, misturar, masterizar, editar, enfim, todo esse processo acho que não é propriamente algo fácil e estou também curioso de ver e perceber, sentir na pele como é que ter estes prazos, estas deadlines irá influenciar o meu processo criativo. Aproveito para agradecer a todos os envolvidos neste projeto, aos meus convidados, hoje vamos ter aqui o Stereosauro, no vídeo vamos ter sempre o e-o-clichê e um agradecimento especial a SPA, este projeto tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores, sem ele este projeto não seria possível de acontecer, por isso muito obrigado e a vocês, espero que gostem. Estou a ver, está a ver, está a ver. Quase pôr isto no Sunpon Pack. Claro. A sério? Olha, ponho. Então? Olha que vou pôr. Até exporto já. E isto também? Então ponho Stereosauro Arco. Fogo tudo do mesmo plug-in. Agora tenho aqui a raquezinha da guitarra. Ficou melhorzinho. Isto do OTT funciona também muito bem. Ok, então o objetivo hoje vai ser pegar aqui no bass e refazer com o sintetizador. Eu podia ligar por MIDI, ou seja, mandar estas notas por MIDI e controlar o sintetizador via Ableton Live, mas vou preferir gravar tudo à mão e depois cortar o melhor take. Isto está com bastante reverb. Fogo, eu devia ter ido às aulas de piano. O que eu adoro fazer também é passar estes sintetizadores. Não é que o som, ele já tem um som bastante bom, mas principalmente este e o Mood, como é analógico, eu gosto depois de juntar efeitos extras e os pedais ajudam muito. Este tem um reverb mesmo excelente, é o Specular Tempus e a GFI System. E então a combinação dos dois é mesmo perfeita. E aí eu tenho aqui, não é, isto para nós temos que partilhar. Aqui este sample é do sample pack do Wally e diz Maratona Lunch. Ele foi comer ao Maratona. Ok, o almoço não lhe deve ter caído muito bem. Depois tem um segundo e meio. Só que ele pormenora ali um white noise. Às vezes tentar fazer ali o swing meio à GDLA. Aqui este layer do kick que está com as frequências cortadas dos 100 Hz para cima. E tem aqui um efeito tipo widening stereo, chorus mais ou menos, só para dar uma textura. Vou desligar aqui. Então eu consigo estar a controlar o Ableton Live ao mesmo tempo. Que estou a controlar o sitizador qualquer. Neste caso aqui o outdoor. Depois tenho aqui o Fab Filter Saturn. Que é um driver, é um saturador. É um compressor, dá-lhe aqui também. Consigo dar uma distorçãozinha. E um dos melhores reverbs. Vai lá o Vintage Verb. Acho que é assim que se diz. E pronto. Não há muito a dizer sobre reverbs. Este é bom. E agora passei para o Serato. Posso controlar. Por acaso tenho aqui também o Phase. Que é o... Em vez de ter a agulha. Este vinilo basicamente é um timecode. E o Phase encaixa aqui no vinilo com o Magnet. E controlo o Ableton Live. Posso fazer Air Scratch. No fundo é um controlador. Tenho também aqui a ajuda. De um pedal. Que é uma grande arma secreta. Que é o Mod Duo X. Que é um pedal que posso construir os meus próprios pedais dentro. Ligo aqui o meu computador ou o iPad. E controlo os módulos. E então neste momento. Eu vou usar ele como uma Loop Station. Para experimentar primeiro. Antes de gravar mesmo para o Ableton Live. Vou fazer aqui no pedal. Para ver se a ideia funciona. Então vou começar com esta moldia. E depois também tenho um kit de bateria. Só mesmo bombo e tarola. Aqui. Bombo. E a tarola. Que é mais uns clips. Então aqui vou conseguir fazer uma batida. Tenho aqui uma extensão aqui em baixo. que é onde vou carregar com o pé. Para fazer o on e off. Pronto. E fica. Agora posso estar a brincar por cima. Este é um dos meus instrumentos principais. É o Vestax Controller One. É um dos giradiscos mais raros do mundo. A Vestax é uma marca japonesa que há uns anos atrás faliu. Penso que existem só cento e poucos exemplares deste prato. E é o Vestax Controller One. É um prato. Um giradiscos MIDI. Em que podemos mesmo tocar. E sacar notas de um sample que pomos aqui. Ou seja. Este vinil que eu vou usar. É um vinil mesmo feito pela Vestax. Que se chama-se vinil melody software. Tem sons de bass. De sintetizadores. De moogs. E tem. Consoante a escala que nós escolhermos. Aqui. O Vestax Controller One. Nós escolhemos a escala. Major ou minor. Temos aqui as notas. Eu agora vou escolher em. Em Dó. Dó menor. O som original é este. Nesta secção do vinil é o mesmo som. A mesma nota. O que possibilita depois estar a tocar. Uma oitava abaixo. Tem aqui um pitch band também. Como alguns teclados ou guitarras. Um pouco antes disso. Certo, mas aqui. Eu posso fazer um baixo e gravar com a Loop Station. E continuamos sobre as championships. Ou seja, no estamos só. Na loop station. Mas pronto, ficou um teste a porreiro. E eu vou aproveitar esta ideia, vou abrir o Ableton Live e vou gravar para o Ableton Live para ficar tudo com máxima qualidade. Ableton Live